Fala galera, aqui quem fala é o Peck, como sendo aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck E galera, dessa vez a gente vai jogar em um mapa bem interessante, que o nome do mapa é Find the Baby, eu encontro o bebê, Mike E nesse mapa a gente vai ter que encontrar o meu bebê perdido, Mike, o Peckzinho Encontrar seu filho perdido, o meu filho Mas antes, moço, a gente tem que dar um aviso, né? Exatamente, galera, o aviso é bem interessante, que é sobre aí o livro do Herobrine é lenda, né moço? Isso mesmo, galera, dia 21 a gente vai estar em Brasília às duas horas fazendo a sessão de autógrafos lá, né moço? A tarde de autógrafos Exatamente, galera, e no dia 22 a gente vai estar em Salvador também fazendo a sessão de autógrafos do livro do Herobrine é lenda Pra mais informações você pode encontrar na descrição do vídeo, mais informações sobre os eventos, onde vai ser, em qual shopping vai ser Lembrando também que todos esses eventos que a gente vai fazer no dia 21 em Brasília e dia 22 em Salvador São com senhas limitadas, Mike, então a galera tem que chegar mais cedo pra pegar senha, senão não consegue conversar com a gente, moço Isso mesmo, né? Então vai que vai ser demais, você vai poder conversar comigo, com o Peck, pegar um autógrafo, tirar uma foto, vai ser bom Exatamente, galera, outra vez rapidinho que a gente tem que falar pra vocês é que agora na loja do Tazercraft, moço, foi feita uma reposição de camisetas Então as camisetas do esconde-esconde que estavam em falta, a camiseta do Peck e a camiseta do Mike também tinha acabado Agora voltou tudo de novo ao estoque, moço, e temos outra novidade, agora a gente tem o tamanho 8 da camiseta Camiseta pra 8 anos, porque a galera falava que camiseta, que é o menor tamanho que a gente tinha, que era pra 10 anos Era muito grande pra algumas crianças, entendeu? Daí a gente lançou camiseta agora com tamanho 8 anos, que é menorzinha Você pode comprar agora, hein? Link na descrição também, moço Mas vamos começar o mapa? Vamos começar pra achar que o seu filho tá com frio, tá com medo, tem até o ovo de galinha aqui Exatamente, Mike, é bem simples nesse mapa, a gente tem que encontrar o Peck escondido pelo mapa É o meu filhinho, galera, vocês devem estar confusos, é como que é o filho do Peck, que roupa que ele veste Vocês vão ver já já Vamos ver, eu tô curioso também, eu não sei não, hein Vamos ver já já, vamos lá, então, a gente tá no nível número 1, que no caso é o problema As montanhas geladas Nas montanhas geladas, verdade, vamos lá, então nas montanhas geladas A gente clica aqui, e agora a gente tem que encontrar o bebê, Mike Seguinte, a gente tem que encontrar o bebê, ele está em algum lugar nas montanhas Aqui nessa casa Será que ele tá na casa? Tem um chamado Mike aqui, ó, Mike Mas o que é isso? Eu tirei a roupa dele? Peraí, ele tá seguindo um livro Você tá despiruendo ele, Peck? Não, 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 tem que procurar o meu bebê, Mike, não foca, ó, peraí Falou ali, Mike Qual o nome do seu bebê? Então, ué, Peckzinho, sei lá, não sei Peckzinho, que criatividade, hein? Não, é que eu... Quando ele crescer, quando a gente vai de 30 anos, vai ser Peckzinho Não, ele evolui pra Peckzão Achei, achei a fera Achou, vamos ver Aí, galera, encontrou um bebezinho É uma versão mini-eu, tá vendo, galera? Mini-eu Vai lá dar um abraço ao filho, vai lá dar um abraço Oi, filho, eu encontrei você Aí eu clico com o botão direito nele e a gente encontrou o bebê Parabéns, você encontrou o bebê A gente completou agora, Mike A fase número 1, tá vendo que fica agora uma esmeralda agora? É, a fase número 1 do estágio número 1 São 3 estágios, cada estágio tem 3 mapas, moço Não, é da hora, então vamos nisso que é o problema na cidade Vamos lá, estamos no problema na cidade Beleza, a gente tem que achar Pelo jeito aconteceu alguma coisa, é... Vou dar uma dica ali, ó Tem algo errado com o elevador Então vamos lá, no elevador a gente vai encontrar esse bebê Lembrando, galera, que você pode fazer download no mapa na descrição Descrição, você clique aí Que da hora, a cidade é mal bem feita Né? Ah, tá, eu lio Tem o teu pai aqui, ó Esse aqui que é o pai, não sei não Peraí, o que é isso aqui, ó? Não, isso aqui é o pé que voa É o pé que voa isso aqui É o pé que voa isso aqui Bom, aqui, ó, tem um problema no elevador Vamos apertar o botão do elevador? Eita Peraí que funcionou Ah, o bloco de... Peraí, tá piscando a luz, galera Tá com mau contato Aí, agora, consertou Tem como quebrar? Ah, aqui, ó Pega esse pedaço de pau aqui e quebra o vidro Ah Olha, a gente pode quebrar, então, dirt isso aqui Então vamos, peraí Tá piscando aqui a lanterna, vamos quebrar Aí, boa, quebrei, beleza Ó, eu achei uma string agora Mas o que a gente vai fazer com esse string? Não sei O que a gente pode fazer com esse string? Não sei, só sei que tá com mau contato, galera O negócio aqui, né Como que fala? Como que a gente pode dizer? A luz do elevador, né Por isso que fica dando essas piscadas Com esse barulhinho meio estranho Dá pra você quebrar esse vidro aqui em cima com o pau, não? Deixa eu ver O meu pau O meu vareto A varinha, né A varinha Vamos falar varinha, galera Que estranho, pau É, pode quebrar, no caso, terra e botão Ok? E o meu string é o meu string Bom, eu vou apertar o botão Porque eu posso quebrar o botão Mas eu vou apertar ele Ahn... Eu acho que isso não vai funcionar Eu quebro o botão Peraí, será que eu posso quebrar o botão? Mike Quebrei o botão, Mike E agora? Será que eu boto... Ah, será que eu boto ele aqui no buraco? Você pode fazer um crafting? Bom, eu não sei nenhum crafting que você faz com o botão em string Pra ser sincero, hein Caramba, galera Complicou, hein Peraí, eu quebrei o botão Agora eu não consigo fazer nada Nada com o botão Não consigo botar em nenhuma parede Eu só quebrava, hein Consegue colocar ele aqui de novo? Não, nem no lugar onde ele tava Caraca, agora a história é uma cilada Calma aí Vamos ver Se eu tacar tudo no lixo Não Ué, Mike Não tem... Que crafting que eu vou fazer? Me dá aí Deixa eu ver os itens Deixa eu ver os itens Aí, eu tenho um botão Uma... Uma... Um fio... Peraí, você é uma picareta Você jogou no chão, virou uma picareta Sério? Como assim? Muito bom, hein Quebrou... Beleza, galera A gente tá no fosso do elevador E a gente tem que encontrar No caso, o nosso bebê Peraí, deixa eu ver a... A ilumina... A ilumina... Ué Aqui tá no bright, mas tá escuro, não tá? É que é escuro mesmo É de propósito, né? Eita... Ai, caramba, peraí Peraí que... Pula desse aqui direto Que é melhor, ó Desse de baixo Nossa, esses parkour, galera Nesse negocinho Que é muito difícil É muito chato Ah, é muito ruim Porque você tem que... Bem, além, Mikael Nossa, calma aí Galera, galera Não é que eu sou ruim no parkour, hein Eu vou explicar pra vocês É que a gente é ruim mesmo, Peck É que a gente é ruim mesmo Vou mentir, não Ah Ah Pronto, pronto Subi, subi, subi Subi Boa Beleza Fim, pelo amor de Deus Fim, tudo bem com você? Salvei o bebê Não fala nada Não fala Mas, bebê, fala Já viu o bebê falando? Já, fala Dá, 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 dá É, fala mesmo Bom, vamos lá então Número 3 agora é férias Ah, beleza Holidays Bom, a gente pode conseguir Crafitar alguns itens Dropando eles no chão Ah, agora que ele fala isso, né? Agora que ele fala isso, né? Né? Aqui, ó Coloca aqui dois sheets Pra fazer uma escada Ah, que a gente precisa De uma outra escada aqui Pra... Bom, pra quê? Pra ninguém sabe Vamos ver Eu quero que eu estique aqui, ó Pega o estique aí Pegou boa Olha as tartarugas, Mike Olha o que eu sou aqui Essas tartarugas Botando os ovos, né? Vamos ver O estique você achou no chão, Mike Dropado como se fosse Meio que de um jeito diferente, né? Sim, sim Tá meio diferente Bom, vamos ver se tem alguma coisa no barco Não, o barco não tem nada No bar Ali, ó Não tem isso aí O que você acha? Ah, então é o estique, né? Dropa os dois estiques no chão Aí, fez a escada Bota a escada ali Eu acho que com a escada A gente consegue pular um trampolim Eu acho que ele deve estar em cima De algum lugar aqui nas árvores Ali, descendo aquela árvore ali Uhul Ué, por que não funcionou? Não sei Tem que cair no meio, eu acho Ah, tem que cair no meio Entendi Uhul Uou, pulei, Mike Cheguei aqui, calma aí Filho O que eu faço aqui agora? Ah, tem que pular virando pro outro lado, será? Não sei Vai, vai Ai Nossa, cheguei, 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 Mike Cheguei Você levou esse socão aí Nossa, eu levei um susto Que eu quase caí pra fora E aí, filho, bom? Peguei meu filho Boa, galera Completamos o estágio número um Vamos pro estágio número dois Vamos achar nosso filho pra sempre Ó, é Farming business Seria negócio de família, né? Fazenda de família Isso E a gente pode craftar alguns deles Tacando no chão de novo É outra Que ele dá uma coisa que eu queria falar, Mike Não é que eu sou um péssimo pai, não, né? É ele que é um péssimo bebê, tá? Ele que é um péssimo bebê, galera Porque o bebê fica fugindo Sim, nunca vi um bebê que fugiu Ó, tem um botão aqui Eita, eu abri Eu abri a... Eita, abri e fechei aqui Eu tô vendo que tem muito ovo, hein? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com esses ovos Ó, tem um botão aqui, Mike Posso apertar? Vem cá nesse cantinho Vou apertar Não, eu quero que você venha do meu lado Me abraça, eu aperto Me abraça, por favor Assim Aí, vai Vamos lá, apertei o botão No caso, a gente vai ter que minerar Pra passar do outro lado, né? E a gente vai ter que achar, então Três materiais escondidos nesse mapa, Mike Ixi, complicou, hein? Sai daqui, vaca A vaca tá em cima do botão Aí, beleza Então, quais são os três materiais escondidos? Ó, um que eu achei diferente Foi essa pedra aqui, ó Tá vendo? Peraí, o que ele fala? Vamos apertar T aqui Olha aqui, ó Olha aqui, você vê essa pedra It's look like No caso, eu vou ter que minerar pra entrar lá dentro You have to find three hiding materials in the world Ok, Mike Realmente, acho que essa pedra sua talvez seja um sentido, né? Ó, pior que a minha, mas Peguei uma cobistona Boa, então É que os itens que eu dropado, galera Ó, tem uma persimplete aqui Então, então Tem outra pedra aqui, ó Duas cobistona Falta só mais uma Peraí, eu tô ouvindo o barulho do village, hein? Ele tá aqui embaixo desse feno, hein? Certeza Aposto 25 reais aqui Que o packzinho tá aqui Ah, esse é um da árvore Esse é um da árvore, vai ter Achei dois Falta mais um, galera Uma cobostona Será que são um cobostone mesmo? Eu acho que não é um stick Não, eu achei São cinco materiais, Mike São... Não, são três São três cobostones e duas sticks É uma picareta Não, mas daí são três materiais Que são escondidos, no caso Na verdade Peraí, aqui tem alguma coisa? Será que nesse... Aqui tá meio diferente, hein? Galera, que difícil, hein? Que difícil mesmo encontrar materiais, né? Eu achei que era só encontrar o bebê Eu não sabia que tinha sido Primeiro só na... Como se diz? Em algum lugar, né? Não é mais fácil ligar pra polícia, né? Peraí, esse baú hoje não abriu, não? Não tem nada Ok, no baú não tem nada Eu acho que vai ter alguma coisa de novo Nesse celeiro Sei lá Eu acho que no meio desses lugares Ninguém vai ter É, na fazendinha, né? Opa, peraí Ah, não é nada, não Sai, vá Que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não, beleza Ah, e se eu tiver passado já pelo negócio E, tipo, eu não vi? Não teve isso, né? Essa é a pior sensação do mundo, hein? Pra quem tá vendo o vídeo Não pra mim, né? Porque eu não sei Olha lá, ó, tá lá, ó Caraca, galera Tá difícil aqui de achar o último lugar, hein? Sai, vaca Hum, a vaca tá aqui Falta uma cobostone Será que é uma cobostone mesmo? Não deve ser um stick? Pô, firme Se eu achei duas Eu posso achar mais uma? Tá bom Faz um pouquinho Vamos procurar, galera E quando a gente encontrar A gente volta Galera, encontramos E tava num lugar meio difícil, hein, moço? Olha aqui, ó Dentro da água, galera Olha só Quem diria? Deixa eu pegar Pega aí, beleza Mike, taca as três cobostones no chão Fez uma picareta de madeira Todo sentido Todo sentido, né? Faz todo sentido Ainda bem que o jogo faz sentido, né? Também aperta o botão E a pedra explode e surge de novo Daqui a gente tá criando Vamos lá Pequizinho Eu tô indo, meu filho Por favor Deixa eu quebrar Pequizinho Tá aqui dentro, menino Menino Pega o menino Pega o menino Peguei o menino Salvei o meu filho, galera Vamos completar uma primeira parte Isso, agora vamos na invasão O que que é isso? O que é invasão? Ah, alienígena Que da hora Invasão alienígena Olha, a gente tá no nosso carro Olha, que carro ruim Qual que é a parte do carro? Bibi Bibi Olha, os aliens pegaram Pegaram o seu bebê A gente fez subir lá em cima Olha, olha o cara Sendo abduzido aqui, mãe Que legal Que da hora Adoro ser abduzido Também adoro Sendo abduzido É a coisa mais legal do mundo O que que é isso? É com voz de narrador Dublador, né? Beleza Subamos aqui Não sei o que que a gente vai fazer É aqui, ó, filho Ah, tem um alienígena chefe aqui Cadê? Ah, é um zumbi O que que a gente faz com ele? Ignora ele? Rapa nele Mike, se a gente cair vai... Tem que subir lá em cima Eu não vou cair não Nem que minha mãe me dê um tapa Beleza, galera Vai no parkour Boa Eu não caio Não, Mike Me espera, me espera, me espera Cheguei Eu não dei sprint no lugar Aí, boa, boa Chega Aí, bebê Salvamos você Que na velha alienígena chique, né? Olha quanta tecnologia que tem aqui Eu acho que aquele carro aqui a gente tava É mais... O carro tinha mais coisa, né? Beleza Salvamos o bebê Foi fácil essa, né? Vamos no 3 Que no caso é na floresta Vamos lá Olha só as vacas aqui Faz sentido totalmente, né? Beleza Hum... Que barulho é esse? Tá falando isso Que barulho é o... Você disse isso É, eu disse isso You, né? Que sou eu, né? Você ouviu algum barulho? Não Ai, droga Não tô conseguindo pular mais Não correr mais, não Aí, agora... Tá Isso é uma árvore do reino mais alto Exatamente, Mike Você pensou como se você fosse um poderoso xamã Poderoso chefão, filho Poderoso chefinho Ai Peraí, como que a gente vai subir em cima dessa árvore? Você achou um lugar, hein? Eu acho que você... Você perguntou se foi o Tarzan, né? Bom, eu não tô achando nenhum lugar aqui Outro lugar tão alto Dá pra ver aquela fazenda que a gente tava Sério? Sim Caraca Eu acho que não era essa a ideia desse mapa aqui É mesmo não Ó, mas tem uma... Se for ver, todas as árvores Elas são meio que jungle Mas tem uma no meio Eu achei o pequezinho Eu achei o pequezinho Não, onde? Peraí, peraí, peraí Não pega não Olha ali, ali, ó Olha ali, ali, ó Filho, tô indo atrás de você, meu filho Que é o Tarzan? Que é o Tarzan? É o Tarzinho Pode dar um papo nele? Bate nele Não, pra ele Deixa eu pegar ele, meu filho Aí, pegou ele, cara Boa, completamos todos aqui Vamos no número 3 Que é o último, galera Que a gente tem a mansão O pântano, que é swamp E o laboratório Vamos na mansão? Vamos na mansão Esse aqui é o mais difícil, hein? Nível 3 Vamos lá, nível 8 Olha aqui, tem um item diferente Tem um pedaço de... E ele falou assim Procure uma nota Deu, cara Anota? 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 Eu achei uma chave, Peck Eu achei um relógio Eu consigo pegar esse relógio? Não Achei um papel, ok? Tem um papel Vê se é uma nota Escapei aí O que que tá escrito? Eu escapei Você não me ama Nossa Nossa, o que? O pequezinho não falou hoje de mim Olha aqui, olha aí, ó Mentira, galera Deixa eu ver O que tá escrito aqui Ah, eu escapei Você não me ama Meu Deus Filho, pelo amor de Deus Eu amo você Espera aí, Peck Eu peguei uma chave Que pode ser colocada Em bloco de obsidia E aqui tem um bloco de obsidia Que é um carro Vamos pegar Ele fugiu Filho, ele vai te salvar Espera aí O que? Não, não Tem uma... Não tem como a gente ligar o carro, Mike Porque essa árvore Que era o caminho Que situação, né? Nossa, agora a gente tem que achar Um martelo, galera Que complicado, hein? Aqui o martelo Aqui o martelo Caraca, encravado Peguei Esse aqui tá fácil Nível 3 Peguei o martelo Vamos lá Vamos quebrar agora O martelo usado Nosso caminho Pra gente poder passar aqui, né? Aí, beleza, Mike Pressiona a chave de novo Eita Eita, olha lá O cara que tá muito alto Então o cara mandou a gente parar O que é isso? O que aconteceu? Ele mandou a gente parar? Não, a gente Chegou na vizinhança aqui, ó Chegou na vizinhança Boa Olha lá o cara fazendo parkour ali em cima Peckzinho? Cadê o peckzinho? Bom, se eu fosse o peckzinho, galera Onde eu me esconderia? Olha o computador Apertei o botão do computador O que aconteceu? Nada É, bom, tá sem bateria Isso, computador sem bateria Não sei se é o pior É o computador legal Se eu fosse o peckzinho Ele tá camuflado no gás Deixa eu ver no mar Eita, o cara tava no banheiro Eu abri a porta Desculpa, moço Desculpa, desculpa, desculpa Ele falou What the hell, dude? Foi sem querer Foi sem querer Nossa, você tirou a roupa dele? Não, não Já tava assim Peckzinho O peckzinho ali Mike, Mike A chave da obsidian Não tem a chave Olha ali, ó Pega a chave Ah, a chave da obsidian Não tá aqui, não Não? Não tava no carro, não? É quando liguei o carro Sério? Nossa, galera E agora? Bom, Mike A gente vai precisar achar Uma chave de obsidian Pra gente poder abrir o carro Legal Dá pra quebrar o vidro Bom, se fosse o meu filho Eu quebraria o vidro, né? Mas enfim Peraí, quer dizer É o meu filho, né? Não é seu filho não? Não, é meu filho sim É meu filho sim Bom, cara Ó, a gente tem que achar Uma chave de Olha as fornalhas Pra que nas casas E tudo mais Hum, verdade, né? A chave você achou como? Eu achei que tava Dentro do baú Ah, deixa eu ver aqui Pra gente conseguir quebrar Lever, não É esconde-esconde com o item, galera Nem botão Caramba, é complicado Será que tem algum jeito De fazer um parkour Pra chegar lá em cima E dar oitendo telhado da casa? Mas eu não sei um parkour aqui, né? Então o cara fazendo parkour ali em cima É, então Tem, né? Mas não tem como a gente chegar lá Será que tem alguma coisa no mar? Eu tentei aqui Não achei nada de fazer Ó, isso aqui é o Sky does mine Bom, vamos ver Rapaz, tá complicado isso aqui Nada aqui Não Ué, Mike Nunca vamos achar Vamos procurar aí E a gente volta, galera Galera, olha uma coisa Que o Mike descobriu, Mike A gente vai aqui, galera No vaso sanitário Cadê? Aqui, ó Aqui no vaso O que é que no vaso dele, ó? Aqui, ó Olha lá Tá aqui o cocô dele E a chave Aí Você abre Não vai abrir, não Você pega o cocô e fala aí, né? Peguei, peguei Porque meu filho Eu faço qualquer coisa pro meu filho Salve meu filho Boa É pegar o cocô? Ah, amigo, é o filho, né? Vamos lá, então, no pântano Beleza É que a gente vai achar o Shrek Nossa, era uma boa, hein? O pântano do Shrek, o burro, né? Eu ia falar Corsal Por que eu ia falar Corsal? Quem fala Corsal? Quem fala Corsal? Né? Bom, a gente tá no pântano A gente tem que encontrar o nosso filho Ele não deu nenhuma dica Ele não deu nenhuma dica, você viu, né? Ele ficou no silêncio Agora ficou no silêncio Na casa da bruxa, não tá Tem alguma coisa na... No... No... No cadeirão? No cadeirão não dá pra ver, não, boi Acho que no do Hulk tem Você não tem, não Rapaz, essa piada é minha, hein? Bom, vamos lá, então, ó Peraí, cara Mike, agora falando sério, ué Meu filho não tá aqui, não Ué, cadê seu filho? Filho? Filho, você tá me ouvindo? Achei! Aonde? Aqui, ó Em cima da árvore, em cima da árvore Tá vendo ali, escondidinho, ó Ah, seu sapecão Eu peguei ele agora Pega ele aí, boa Vamos pro último nível agora, galera Pra acabar o mapa, acabar o vídeo Que no caso é o laboratório, é o Chumelabs É Chumelabs, vamos lá Vamos lá, encontra o nosso bebê no Chumelabs Ih, rapaz, no laboratório mesmo Olha ali os testes ali sendo feitos Eita! Ah, olha isso aí Que tipo, o chão é lava? Você tocou no Jornalí, você morreu? Peraí, eu tenho que ativar aqui Pula, pula aí, boa Boa, vamos lá, então Beleza, não tem dois caminhos Eu vou por um, você vai pro outro, Mike O bloco vermelho mata, né Olha, esse aqui da velocidade Morri Caramba Dá TP, dá TP, dá TP Eita, porque eu morri? Não, ô Jabara Nossa, o Bapa tá matando a gente Peraí Vai Bom, mas eu vou dar TP em você Beleza, vamos lá Ai Eu desceu Eu fui pro direção errada Aí, vamos lá de novo Não pode girar nos blocos vermelhos, galera Vamos ver aqui Opa Aí, beleza Cuidado, Mike Não, nada aqui O azul é speed, hein Lembrajíssimos Vamos lá Peraí, se o verde não faz nada Peraí Ah, tá Eu tenho o double jams Double jams Ah, o vermelho O vermelho a gente pode pular, não E eu pule no vermelho, o que eu faço? Ah Pega o double jams Vai aqui, ó Ai, calma aí Tá difícil aqui Calma aí, o que você fez? Não sei Não sei, sai pulando aí Bom, vou dar TP em você Não sei o que tem que ser feito Ah, droga Ok, boa Cai de novo Beleza, caímos Vamos lá O que o azul faz? O azul dá velocidade Não dá não Beleza Aí, ok Chegando aqui de novo Nossa, que difícil O que o rosa faz? O rosa dá do double jams Mas eu posso pular no vermelho? Não posso Ou não faz sentido, hein Como você ficou parado no vermelho naquela hora? Então, por isso que eu me confundi Peraí Hum, calma aí Me dá speed isso aqui Agora pula aqui, ó Bala Boa Chega um pulo Ah, o chão é inteiro Beleza Ah, droga Calma aí Esse aqui é um pulo difícil, hein Ah, eu pulei do outro lado Oh, rapaz Que burrice Peraí, vamos matar Ah Eu não morri, não Ah Caraca Ah, eu não morri também, não Caraca, eu não morri, não Vai morrer agora Ah, droga Quando você pula de novo, você morre Caraca, como que você fez esse pulo aqui, Mike? Você só correu? Não, eu pulei pro lado de lá, ué Aí, pô, pô, pô Aí, agora eu pulei Pra cá Ah, não, velho Esqueci que tava sem Pipipipire Beleza, beleza, galera É meu sobrinho Tem que salvar esse menino agora Agora eu não fiquei bravo Beleza, galera Ah, não, Jamaica Você morreu igual eu Sério que você morreu igual eu? Ai, não, peraí Ai, droga, calma aí Fica parado, Mike Fica parado Filho Ai, boa, 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 boa Beleza, beleza Aqui a gente tem o pulo ali Ah, não Mike, dá tempo em mim Dá tempo em mim Vai onde cada vez Vai onde cada vez Vai onde cada vez Peraí, peraí Aí, vou, vou, pode ir Pulei direto Quis ser muito fome Passei, Mike Passei, passei Ai Passei, cheguei Ô, filho, o que você tá fazendo aqui, meu amigo? Salvei Esse gostador aqui Tá cuidando dos chumileps, hein? Deixa eu ver O que que é isso aqui? Ah, é o face maker Filho, vem pra cá, filho Peraí, não consigo salvar meu filho, não Ué Eu não consigo, não Peraí Ele não quer ser salvo Sério? Uhum Depois de todo esse tempo? Não, peraí O que que é agora? Não sei, velho Por que que tá salvando o seu filho? Galera, a gente tem que fazer alguma coisa O que que é? Esse aqui, não Peraí Ah, sei o que que é Peacemaker? O que que é peacemaker? Fazer paz, né? O que que tem a ver? Vai Ah, entendi Por que a gente não dá pra salvar ele Por que? Porque aqui é o lugar de origem dele Não quer sair daqui, não Não é isso, não Tem que ter outro motivo Galera, eu não sei muito bem O que que a gente deixou de lado Mas eu acho que o mapa bugou, talvez Não sei Ah, deve ser bugado Porque a gente fez O que que a gente vai fazer, filho? Peraí O que 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 você fez Se você acertou espaço? Ah, você passou na negócio verde É, mas enfim, galera Eu acho que a gente vai sair no mapa por aqui A gente salvou nosso filho O objetivo O objetivo não é resgatar, não O objetivo era achar Find the Baby Achei, achei o mapa O nome do mapa era Find the Baby, ó Achei, ó Tá ali, ó Agora o resto é esse vídeo Eu tô brincando Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo A gente teve que encontrar o packzinho Deixa o favorito do vídeo Lembrando que na descrição do vídeo Você pode ver ali o lançamento do livro Em Salvador, em Brasília De 21 e em Brasília De 22 e em Salvador E também comprar um produto Na loja do Taser Craft Mas agora a gente tem camiseta Número 8, 10, 12, 14 PPM, GGG Tem tudo, filho Até o gostinho E só produto de qualidade, galera É só coisa boa Exatamente Então até o próximo vídeo, galera E tchau Tchau